Quem toca com fone sabe que o cabo é um negócio meio desagradável Às vezes ele fica aqui prendendo você, você não consegue se movimentar direito Às vezes você pisa no cabo, enfim mano Cabo pra fone é um negócio assim meio complicado E é por isso que hoje eu quero apresentar pra vocês Este brother aqui ó, Phoenix Pro PTM10 Fala turma, beleza? Rafael Graciano aqui Mais um vídeo aqui no canal da Graciano Sounds E fico feliz de fazer o meu primeiro review de equipamento Talvez, eu acho que é esse né E é algo que eu vou estar fazendo sempre aqui agora A partir de agora né, vou fazer alguns reviews de equipamento E caras, eu tô feliz porque essa marca entrou em contato comigo mano É uma marca, se eu não me engano é da China Mas eles mandaram um e-mail pra mim falando em português inclusive tá Pra eu gravar um review aqui ó Do PTM10, esse transmissor sem fio aqui Muito da hora Então nesse vídeo eu vou fazer o unboxing, mostrar aí todas as minhas impressões E o que é que eu achei dele Mas a princípio eu já vou pedir pra você se inscrever no canal Deixar o seu like nesse vídeo também Põe nos comentários aqui Comenta qualquer coisa mano Comenta sei lá, é... Paralelepípedo Só põe um comentário, vai me ajudar mano Engajar, beleza? Lembrando também, pra você ó Grupo do WhatsApp do canal tá na descrição Tô sempre mandando alguns avisos por lá Graciano Sounds no Instagram Arroba Rafael.graciano também no Instagram Beleza? E pra você comprar as melhores bibliotecas pra contact da Graciano Sounds Fala comigo mano Vai no link que tá na descrição Ou então fala comigo aqui nesse WhatsApp Grace Stage, Grace Leads e Eternal Mano, é o próximo nível de sonoridade que você precisa E é só com a Graciano Sounds que você vai chegar lá Nem adianta tentar com outra coisa que você não vai chegar no próximo nível mano Isso aí eu garanto pra você Então, me chama lá, vamos trocar essa ideia E aí então, vamos pro unboxing Bom, acabou de chegar aqui Pleno saladão O meu Fenix Pro Aqui a caixinha, bonequinha, grande Vou abrir aqui Fazer esse unboxing Que é isso hein? Olha aí rapaz PTM10 Ali vem o transmissor bodypack Caramba, a embalagem é Robusta, mano Caixa, grande Tem outros transmissores sem fio, mas Nem deles embalar assim não A melhor parte é É só pegar esses plásticos aqui Olha, ele vem aqui com uma maletinha aqui Tem uma alcinha Aí dentro da caixa Tem uma maleta Tá parecendo uma boneca russa isso aqui Olha só, a maletinha da Phoenix Pro Bonitinha Maior padrão aqui ó Maleta de microfone E eu aperto aqui ó Vamos ver aqui O que é que ela vai Manualzinho Tem Acho que é coisa de garantia Um cashback Tem aqui um par de vidas Eu acho que é pra bodypack Ó, vamos começar já com ele aqui ó O transmissor Olha que lindo, mano Metalzinho Nobizinho Aquele cheiro de equipamento É um teletronico novo Agora ó Olha só Olha só Isso aqui é a melhor coisa Quando você compra coisa nova assim Ó Cenas Proibidas em mais de 80 países Ah Aí sim Caramba Que legal Aqui eu acho que é a parte da antena Dele Ele também vem um fonezinho Isso aqui eu acho que é quando você for ligar no rack Ele tem esse lance pra espanhar também né Tem um fonezinho Eu não tô dando muita moral pra esse fone não Depois eu vou testar ele Tá Ele tem esses pezinhos de borracha aqui Eu acho que é pra colar aqui embaixo dele ó Nessa parte aqui Se você for usar ele em cima de alguma coisa É bom que não fica o ferro ralando né Aqui Então esses pezinhos de borracha Depois eu vou até colocar Aqui é a antena em si ó Anteninha 555 megahertz Essa aqui É aquela Base de metal Pra você Deixar no padrão rack né Então ó Você vai prender Tipo ele aqui assim ó Vai conseguir parafusar naqueles racks Isso é bem legal Pra quem trabalha em inglês Isso aqui deve ser bem útil Aqui nós temos a fonte de alimentação Tem uma fonte Ela é bivolt aparentemente 13 volts Fontezinha E aqui ó O bodypack Cara eu gostei muito dessa maleta Ela é bem Organizada Pra transporte Isso aqui é uma maravilha Olha o bodypack Faz excelente o bodypack Bem construído Mas aqui o espaço Pra pilha Não vem com a pilha nele Então Você coloca a pilha Aí Aprendeu aqui Já era Viu aqui ó No borso Anteninha maleável Ele tem um botão pra ligar né Bom aí Se esse for o unboxing Vou fazer alguns testes nele agora Ver o que é que eu acho Mas a princípio a construção Aparentou ser bem construído Gostei Bom galera Esse aqui é o PTM10 Da Phoenix Pro Olha aqui ele A construção em metal Ele é bem robusto Ele é bem robusto Com essa antena gigantesca aqui também E mano Esse produto aqui me surpreendeu E eu vou explicar por que Ele é estéreo Tá Ele funciona tanto mano quanto estéreo Mas ele é estéreo Ele tem duas conexões E elas são conexões combo Então você pode ligar Sei lá Cabo P10 Ou cabo XLR Mano Isso daqui é muito bom Porque já é balanceado Ela também tem aqui Um controle pra pad né Você consegue atenuar aqui ó Menos 12db Aqui nessa chavinha Isso aqui é bom Porque As vezes o sinal de entrada Tá muito alto E termina clipando né Que as vezes a entrada Desses equipamentos Pode ser um pouco sensível Então Ele também tem uma saída Auxiliar aqui pra fone Que você controla por aqui E aqui tem esse Nob Master aqui de volume E cara Você consegue alterar canal aqui Faixa de frequência Mano Ele é muito bom E esse aqui É o Bodypack Ele é um Bodypack Que ele é construído Em plástico Mas ele é pesado Ele é pesado Ele prende bem aqui atrás Ele funciona aqui Esse meu é na faixa De 555 A 575 MHz Então essa é a faixa de frequência Que ele trabalha Eu também tenho outros Transmissores sem fio Eu tenho aquele pequenininho Quadradinho que todo mundo conhece Tenho também um outro Desses assim Tipo de antena Que ele trabalha Na região ali dos 900 Mas cara Falando do Bodypack Ele é bem robusto Tá com as pidinhas aqui né Ele tem aqui um botão Pra ligar E mano Ele funciona bem demais Funciona bem demais Você consegue Alterar aqui alguns canais né E um lance da hora Que eu achei aqui É que Você pode trabalhar em mono Mesmo ligando duas entradas Então ele tem aqui Equalizador Apesar de eu não gostar De eu não usar Eu gosto do som Assim o mais limpo E puro possível Mas você consegue Fazer tipo um balanço né Um pan Então você tem dois canais Que você consegue Meio que setar o volume deles Então vamos supor que Em uma entrada Você liga o seu instrumento E na outra você liga Todo o resto Então você consegue Fazer esse ajuste de volume No Bodypack E isso é bem interessante Ele tem aqui balanço Tem uns efeitos Que ele dá aqui Tipo um boost no agudo Equalizador Enfim Mas eu não usei nada disso E o som já me agradou bastante A princípio Eu senti que ele tava Com um ruído Um pouquinho exagerado Ruído de UHF Mas isso é normal Em equipamentos Que trabalham com esse tipo de sinal Só que aí caras Eu percebi que esse ruído Era da minha rede elétrica Então Depois que eu liguei Numa rede sem o ruído Aí eu pude ver O som Desse cara aqui E ele realmente Me surpreendeu Quanto a distância Mano Isso aqui vai longe Eu tinha um outro também Que ele funcionava muito bem Ele ficava atrás de uma parede Do palco Lá da minha igreja E Mano Chegava de boa Não era uma parede fechada Nunca tive problema com isso E com esse aqui Muito menos Cara Ele realmente assim Me surpreendeu Na questão da distância Ele funcionou muito bem Eu achei a sonoridade Bem limpa Assim Claro Que equipamentos Transmissores sem fio Eles vão ter algum tipo De compressão no áudio Não tem como Não é o cabo O cabo ele vai ser totalmente Fidedigno Existe sim Uma pequena alteração Mas pra mim Não foi nada Que me incomodou Quem assistiu Os meus vídeos No Instagram No meu pessoal Rafael.Graciano Viu que eu estou postando Alguns vídeos lá Cantando e tocando E nesses vídeos Eu estou usando Esse transmissor Porque apesar de eu ter Um bom fone aqui Esse fone aqui Mas o cabo dele é curto Então Eu não queria Ter um cabo passando Aqui Então eu estou usando Esse transmissor aqui Ligo meu fone aqui O meu S16 Que inclusive depois Eu vou fazer até um review Sobre ele E mano Prendo aqui O bodypack Na minha bermuda Na minha calça E está tudo certo Está tudo certo Ele funciona muito bem Tanto pra tocar teclado Eu senti que chegou o som E quem conhece o som Da Grey Stage Dos timbres que eu faço Sabe como é robusto Tanto pra violão também Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Estou no meu Instagram Esse vídeo aqui Eu estou usando ele Ele está escondidinho Aqui atrás de mim Mas você vê aqui O fone no meu ouvido O cabo passando aqui Por trás E ele fica preso Aqui na minha bermuda E está tudo certo Não tem um cabo Atravessando aqui Por cima das teclas E era isso que eu não queria Eu estou exatamente Aqui onde eu estou Um pouquinho mais atrás O piano está aqui Tem esse outro vídeo Aqui também Nesse aqui Eu já estou em pé Tocando violão E caras Eu me movimento muito É porque assim Aqui ainda não sou eu Valendo no ao vivão mesmo Tocando na igreja Caras Eu não consigo me ver Assim sem Um bom transmissor sem fio Tanto pra um violão Quanto pra um meu fone Mano Eu preciso estar livre de cabo Porque Eu me movimento muito Então Isso termina me ajudando E pra quem que é O PTM10 Cara Esse equipamento aqui Vai ser pra você Músico Que quer tocar ao vivo Sem ter um cabo Você pode usar O próprio cabo Que você conectaria No seu fone E ligar ele direto aqui Deixa ele aqui No cantinho ali Encostadinho Em cima de uma mesa Ou então No seu próprio borde De pedais Colocou o bodypack Na calça Já era Você está livre Para as igrejas também Que querem investir Em equipamentos sem fio Principalmente para a galera Que canta Eu acho que é importante Porque Querendo ou não Exige uma movimentação Até maior E o fato dele ter Aquele ferro Que você consegue Colocar no rack Mano Isso daí também É muito positivo O cara que tem um home studio Não quer ter um cabo passando Quer ter mais autonomia Para poder gravar Usar saídas de fone Isso daqui também Vai ser muito útil E além do fato De você conseguir Ligar vários receptores Para receber o mesmo sinal Por exemplo Isso daqui Eu consigo Mandar até dois sinais mono Esse lance do balanço dele Vamos supor que Eu ligo um canal aqui Sei lá Dois auxiliares Uma mesa de som Ligo um aqui Ligo outro aqui Cara Com dois receptores Eu tenho dois sinais mono Claro que estéreo É melhor né Mas eu fazendo o balanço Aqui mano Sei lá O batera e o baixista Pô São dois Canais já Então isso daqui É muito útil Muito útil mesmo E esse aqui É o site oficial Da Phoenix Pro Eles tem também A versão de 500 E a versão de 900 Eles também Vendem os combos Com dois receptores Com três Com quatro né No caso Você também pode Comprar por esse site Ou aqui pelo AliExpress Que é a loja oficial Deles né Quando eles entraram Em contato comigo Foi através do AliExpress Que eu recebi O meu produto Certo E eles tem estoque No Brasil mano Isso aqui é que é muito bom Porque esses equipamentos Da China importados né Quando você vai comprar Tem uma taxa mano Assim de imposto Que é ridículo Então assim Você vai estar pagando Aqui esse valor Aqui ó 791 reais Aqui pro meu endereço Mais 165 de frete Menos de mil reais Pra um equipamento Que se você fosse comprar Aí de marcas gigantescas Você pagaria Pelo menos 10 mil reais Mano Então É um equipamento Que vale muito mais Do que Do que esses 791 reais E esses 165 de frete E o fato de ter estoque No Brasil Né É positivo Porque você não vai pagar Imposto de importação E porque vai chegar rápido mano Vai chegar rápido Dependendo aí da região Que você mora Vai chegar com menos de 10 dias Aqui no Nordeste Aqui em Maceió Chega Chega com 10 dias O que eu já acho Que é muito bom E eles estão em promoção Cara Ainda de aniversário Tem até uns códigos aqui Tá vendo aqui Então aqui nesse site Você consegue ver tudo Aqui também tem outras informações No site oficial deles Tem outras informações Sobre o produto Caso vocês queiram Um papo mais técnico Ele tem esse visor aqui Verde Que é bonito pra caramba Eu não consegui ligar aqui Mas É um visor bem legal Olha só Aqui embaixo A gente vê aqui Tudo que vem ali Que eu mostrei no unboxing Tem aqui Tudo certinho Separadinho Organizadinho E essa maleta Caras É muito boa É muito boa mesmo Então Mais uma vez Eu quero agradecer A galera da Phoenix Pro Por ter mandado o PTM10 Pra mim aqui E se você tem algum equipamento Que quer que eu faça algum review É só entrar em contato comigo Fala comigo no meu e-mail No meu Instagram Beleza E é isso rapaziada Recomendo É um produto muito bom Me surpreendeu positivamente Vai estar me acompanhando aí Com certeza Bom rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Beleza É muito importante pra mim Põe nos comentários O que você achou Lembrando pra você Seguir a Graciano Sounds No Instagram Tem também o meu pessoal Rafael.graciano Tem um link pra fazer parte Do grupo do WhatsApp Do canal Beleza Aqui embaixo Lembrando Pra você ter os melhores Timbres do universo Vai no link Que tá na descrição Graciano Sounds Pra contact Fala direto comigo Então vai nesse WhatsApp Você vai cair direto No meu Instagram No meu WhatsApp pessoal E vai falar comigo Vamos lá Tem um próximo nível Pra você chegar Próximo nível de sonoridade É só com a Graciano Sounds Beleza Então os melhores pianos Pads Pads contínuos Vai lá que é sucesso E é isso Eu vou vir pra cá Pra esse cantinho Como eu tenho feito sempre Vão aparecer outros vídeos Pra você assistir aí E é isso Deus abençoe a vinda de vocês Tamo junto rapaziada Até mais